Fala galerinha do YouTube, que tá falando, é o Rodinei Oliveira do canal Mecânica e Montagem em Casa, trazendo mais um vídeo pra vocês. Esse é o quinto vídeo da etapa da desmontagem do painel desse carro, tá bom galera? Ó, ficou lindo. Tudo funcionando, tá bom? Tudo perfeito. Luz do airbag sem nenhuma varia, tudo tranquilo. Agora há pouco demos a carga do... Carga de gás, né, que é a carga do fluido refrigerante, tá bom? Já era galera, esse carro aqui deu um pouco de trabalho, viu? Ficou bonito o carro. Vou mostrar aqui na frente pra vocês, tá? Deixei só aqui o botijão e o manifold só pra vocês verem que a gente deu carga de gás, tá? A balança... Primeiro demos vácuo no sistema, tá? A balança, colocamos a quantidade certa. É isso aí galera, ó. Ficou show o carro. Vocês viram aí como era que tava antes. Ficou muito bonito, tá? É isso aí galera, colocamos uma churrasqueira, as coisas, os parafusos, tudo que tava faltando. Ficou show mesmo, muito bonito. Tá? Inscreve no canal, dá um like se você gostou desses conteúdos assim, desmontando, montando. Isso me motiva a trazer mais... Mais vídeo para o canal, tá? Aí o painel. Ficou lindão. As portas que a gente tinha tirado, ó. O ar gelando bem. E é isso aí galera. Mostrar aqui do banco de trás. O painel como ficou bonito. Deu um trabalho, viu? Mas é isso aí. Se vocês querem fazer em casa, ou querem pagar para um profissional, vai saber que vai dar um pouco de trabalho. Isso aqui a gente tinha tirado. Se vocês querem mais vídeo de outro desse carro aqui, tem vários vídeos no meu canal, mostrando várias dicas como desmontar esse carro, tá? Valeu galera, inscreve no canal. E até o próximo vídeo. E aí